De volta com os Donos da Bola nesta sexta-feira e é o seguinte, no Uruguai você pode encontrar as melhores festas e as melhores noites estreladas para curtir com os amigos. Você pode encontrar o charme e que cada cidade tem aí para lidar o ano todo. E além disso, gente, o imposto é devolvido na hora e não há impostos em hotelaria. Olha só essas imagens, aproveite, bem-vindo a se sentir bem. Uruguai Natural, Ministério do Turismo, uma excelente dica para você passar suas férias e curtir o ano todo, tá certo? Olha, um dos eventos mais esperados por todos é sem dúvida o Circuito Banho de Saúde, que em 2019 completou cinco anos de sucesso com muita atividade física, produtos e serviços, cuidados com a saúde, prêmios e muita dança para ninguém ficar parado. E além da corrida Kids com a organização técnica da Companhia Atlética, o Circuito realizou pela primeira vez a mamatona de bebês com a Belle Bebê. Foi tudo lindo demais. Daniel e Letícia foram um dos primeiros a chegar. Vão estrear nas pistas. A mãe Juliana começou a correr há dois anos. Inscreveu os filhos nas provas de corrida. Uma forma dos dois entenderem a rotina puxada de treinos dela. Você vai correr que nem o papai e a mamãe? Sim! Agora você está entendendo porque a mamãe acorda cedo? Sim. E é legal? Sim. Eles sempre vêm, a gente acordando cedo, né? E agora eles vão entender porque eu acordo cedo e nunca estou em casa ao sábado ou aos domingos. Desde cedo se movimentando é muito mais fácil que ter uma vida mais ativa na vida adulta. Então, quando essa prática é iniciada logo cedo, com certeza o sucesso aí no futuro é muito mais certo. A quinta edição do Banho de Saúde, terceira do circuitinho, teve atração para todas as idades. Nas tendas montadas no estacionamento, a galera pôde aferir a pressão, ter dicas de alimentação saudável e também dar aquela relaxada. Teve ainda teste de bioimpedância, que avalia a massa corporal. E muita animação no palco principal. Para a criançada, área de lazer e provas de corrida para quem tem de 2 a 10 anos. Distâncias de 50 a 100 e 200 metros. Aqui o importante não é ganhar, mas competir. Todos levaram medalha para casa. Deu uma largada e eu já saí correndo. As famílias que são mais ativas criam crianças também mais ativas. Então esse evento é todo sobre isso. A união, né, dos pais, mães, avós, tios, irmãos, todos juntos torcendo pelas crianças correndo. Esse é o espírito do circuito Banho de Saúde, a união da família, né, e a qualidade de vida. A mamatona, uma corrida só para bebês que engatinham, fez sucesso. Sucesso de participação, todos se divertiram, a família se divertiu, vibrou junto. Então foi muito gostoso de ver, uma fofura. Helena completa um ano amanhã. Os pais compraram uma cadeirinha para ela e souberam da mamatona. Inscreveram a filha. A gente espera que ela ganhe, ela é bem ágil para engatinhar, então a gente está na torcida. Theo, de 9 meses, chegou treinando para fazer bonito na prova. Ah, é uma experiência, né, legal, incentiva as crianças. É uma boa opção para vir hoje no domingo, vai ser bem bacana. Edgar achou uma tática para o filho Gabriel, de 10 meses, ganhar a competição. A bexiga é para chamar atenção, né, para trazer ele para mim. Aos poucos, os pequenos atletas foram se ambientando com a pista de corrida. Alguns estranharam um pouco. E na hora do vamos ver, foi aquela euforia dos bebês e dos papais e mamães. Na primeira bateria, a Sofia, de 1 ano e 4 meses, levou a melhor. A gente ficou bem animada, eu achei que ela ia parar ali, só ia ficar comemorando, foi bem... Aí eu falei, Sofia, Sofia, ela não estava querendo ouvir direito. E lá foram eles para a grande final. Elisa, de 9 meses, que ficou em segundo lugar em uma das baterias classificatórias, foi a campeã. Ah, eu achei bem legal, a gente contribui, né, com as fraldas e já insere a criança num ambiente, assim, de brincadeira, né, de competição e saúde, né, que é a proposta também. Obrigada a você que compareceu no Oba Hortifruti esse ano no Circuito Urbano de Saúde. Bebezinhos, adultos, crianças, todo mundo foi, Antônio Céu. O programa hoje foi cheio de coisa boa, tênis, cachorro e criança. Ah, junto com o esporte, melhor ainda. E com nós dois aqui, né, também ajudamos. Esporte e a saúde, por isso que a gente está aqui no Donos da Bola. E segunda-feira a gente volta, vai com calma, final de semana. Ó, estamos de olho, juízo, hein. Tchau. Beba pouco. Devagar.